Olá pequeninos, tudo bem com vocês? Estão preparadinhos aí para mais uma aulinha e olha só, é a última aulinha da semana. Isso mesmo, daqui a pouco vocês vão descobrir porque hoje é a última aulinha da semana, hein? Então vamos aproveitar bastante porque vocês vão ter aí o final de semana para descansar, não é mesmo? Então vamos estudar, criançada. Mas antes de tudo, vamos agradecer a uma pessoa, a quem? Isso mesmo, vamos agradecer a papai do céu, vamos agradecer ele por mais um dia, não é mesmo? Pelo nosso alimento. Então vamos ficar de pé, juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Papai do céu, obrigada por mais um dia de vida, por papai, por mamãe, por minhas tias, pelos meus coleguinhas, pela minha escola, por minha família. Amém! Agradecemos a papai do céu e devemos fazer isso todos os dias. Isso mesmo, e para começar o nosso dia aí com muita animação, vamos ver qual foi a musiquinha que a nossa caixinha trouxe hoje? Vamos ver qual será? A imagem de um elefante. Isso aqui me lembra uma musiquinha, a música do elefante. E olha só, para cantar essa musiquinha, eu quero que todo mundo faça assim, ó, com a mãozinha, como se fosse a tromba do elefante, tá bom? Faz assim, coloca o nariz, ó. Eu conheço um elefante que chama-se trombinha, que mexe as orelhas, chamando a mamãezinha. Um dia a mamãe disse, comparte-se, trombinha, se não eu vou te dar o quê? O quê? Tchachaca na bundinha. Se não eu vou te dar o quê? O quê? Tchachaca na bundinha. Olha só, a mamãe disse que se o elefante não se comportasse, ia levar o quê, criançada? Isso mesmo, ia levar o tchachaca na bundinha, porque não pode desobedecer. Vocês têm que ser obedientes. Por isso, o elefantinho não desobedeceu, ele obedeceu, porque senão ia levar o tchachaca na bundinha. Então, tem que obedecer, tá certo? Vamos ver agora, como está o nosso tempo hoje? Vamos aí, rapidinho, perguntar para a pessoa que está com você, ou então, olha na janelinha, na portinha de casa, no quintazinho de casa, e veja como está o nosso tempo. Eu quero saber se hoje está frio, se hoje está aquele calor, ou se hoje está aquele tempo bem quente. Como será que está? Eu preciso que vocês me digam. Olha aí, vem dizer para a tia Milena. Já olharam? Então, diz. O tempo hoje está ensolarado? Está aquele calor, aquele solzão brilhando? Ou será que o nosso tempo hoje está chuvoso, está fazendo muito frio? Ou será que o tempo está nublado, está aquele tempo bem quente, o solzinho se escondendo? Será que está como? Muito bem, o nosso dia hoje está assim, e ele está lindo, porque independente de como ele esteja, foi feito por Deus, então ele está bonito. Deus caprichou. Agora, vamos descobrir o porquê que hoje é a nossa última aulinha da semana. Para descobrir, vamos para o nosso calendário. Olha só, a tia já colocou aqui o calendário. Nós estamos no mês de agosto. A data de hoje é treze e hoje é sexta-feira. Por isso que é a nossa última aulinha da semana com a tia Milena, porque hoje é sexta-feira, não é mesmo? É o último dia de aula. Olá, é isso aí. Então, o nosso calendário ficou assim. De treze, não é? Treze, sexta-feira do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. É isso aí. Agora que terminamos a realização do nosso calendário, da nossa rotina diária, vamos agora estudar. Vamos ver o que foi que a tia Milena preparou hoje para vocês? Meus amores, hoje nós vamos revisar aí duas consoantes, duas letrinhas, que tia veio revisando com vocês aí durante toda a semana, não foi mesmo? Mas hoje a tia vai revisar as duas juntinhas, isso mesmo. E vocês lembram aí o nome dessas consoantes? Qual é o nome delas? Alguém sabe dizer para a tia? Vamos relembrar? Olha só. Tia mostrou para vocês a consoante G, não é mesmo? Que nós temos aqui, ó, o G e as suas quatro formas de escrita, não é? O G bastão maiúsculo, o G bastão minúsculo, o G cursivo maiúsculo e o G cursivo minúsculo. E como exemplo aqui, nós temos a imagem de um gato, porque o seu nome começa com a letrinha G. Isso mesmo. E vocês sabem que a letrinha G, ela tem um segredinho, não é? Qual é o segredo da letrinha G? Ela tem dois sons, isso mesmo. Ela possui dois sons. O som G, G. E o som J, J. Isso mesmo. Esse é o som da letrinha G. Por isso que ela tem esse segredinho aí, que é o seu som, que ela possui dois. Isso mesmo. Agora, vamos ver a outra letrinha, não é? Que é a consoante H. Isso mesmo. Nós temos aqui a consoante H, suas quatro formas de escrita. O H bastão maiúsculo, H bastão minúsculo, cursivo maiúsculo e cursivo minúsculo. As quatro formas de escrita. Temos também aqui a imagem de um hipopótamo. Por quê? Porque o nome hipopótamo começa com a consoante H. E vocês sabem também, como o Tia já disse, que a consoante H é uma letrinha muito especial. Porque ela é muda. Ela não tem nenhum som. Isso mesmo. A letrinha H, o seu som é mudo. Não tem som. Muito bem. Hoje vamos revisar aí as famílias, não é, silábica, da consoante G e da consoante H. Quem faz parte da família dessas consoantes? Isso, são as vogais. Olha só. A vogal A, a vogal E, a vogal I, a vogal O. E a vogal U. Todas elas fazem parte da família silábica das duas consoantes. Da consoante H e da consoante G. Então, agora, Tia Milena vai mostrar a junção dessas consoantes aqui, ó. Com as vogais, tá bom? Para que a gente possa aí conhecer a família de cada uma delas. Combinado? Vejam só. Já coloquei aqui no quadro, ó. A consoante G e a família, não é? A vogal A, E, I, O, U. E desse lado aqui também já coloquei a consoante H e a sua família. A, E, I, O, U. Agora nós vamos fazer a junção e vamos escrever aqui na frente, certo? Então, vamos lá. Vou juntar, olha só. Se eu juntar o G com A, eu formo a família, não é a sílaba? G, 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 G. Ó, faz primeiro a consoante G, depois a vogal A. Aqui eu tenho a família silábica G. Se eu junto o G com E, eu tenho a família, a sílaba G, G. Ó, primeiro faz a letrinha G, depois a vogal E. Se eu juntar o G com I, eu formo a sílaba G. G, G. Vamos lá. O G, né? A letrinha G e a vogal I. Se eu juntar a consoante G com a vogal O, eu formo a sílaba G. G, 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 G. Primeiro faz a consoante, depois faz a vogal O. Se eu juntar a consoante G com a vogal U, eu formo a sílaba G. Primeiro faz a letrinha G, depois faz o U. Então, aqui, a tia fez a família silábica da consoante G. Não é mesmo? Como vocês lembram, ela tem os dois sonzinhos. Então, vamos começar pelo sonzinho G. Então, se eu junto, esse sonzinho nós utilizamos, ó, nas vogais A, O, U. Então, G com A eu tenho GÁ, G com O eu tenho GÓ e G com U eu tenho GU. Isso mesmo. O outro sonzinho que é o sonzinho GIN. GIN. Eu uso com a vogal E e uso com a vogal I. Então, se eu juntar a consoante G com a vogal E, eu tenho GÉ. A consoante G com a vogal I, eu tenho GÉ. Isso mesmo. Então, aqui está toda a família silábica da consoante GÉ. Agora, vamos para a consoante H. Eu vou juntar a consoante HÉ e a vogal AÉ. Agora, eu vou juntar a consoante HÉ com a vogal E. Primeiro, faz a letrinha HÉ, depois faz a vogal EÉ. Agora, eu vou juntar a consoante HÉ com a vogal IÉ. Primeiro, faz o HÉ. Depois, faz o IÉ. Agora, juntar o HÉ com o OÉ. Primeiro, faz a letrinha consoante HÉ. Depois, a vogal OÉ. Agora, o HÉ com o UÉ. Primeiro, eu faço a letrinha HÉ. Depois, a vogal U. Então, aqui está a família da consoante HÉ. Como vocês sabem, a consoante HÉ não tem som, não é mesmo? Ela é mudo. Seu somzinho é mudo. Então, ela vai pegar o somzinho da próxima letrinha. Então, nós temos aqui. HÉ com a A, HÉ, 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 IÉ, HÉ, 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 HÉ. HÉ, 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 HÉ. Isso. Então, essa aqui, ó, é a família silábica da consoante HÉ. Muito bem, meus amores. Então, revisamos aí as consoantes e revisamos a sua família silábica, não foi mesmo? Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado bastante da aulinha de hoje. Agora, eu peço que você chame o responsável que está juntinho com você. Olá, a gente é aqui mais uma aulinha. E agora é hora dos nossos pequeninhos colocarem em prática fazendo atividade. A professora vai passar a atividade para vocês. Então, eu peço que vocês orientem, que qualquer dúvida pode voltar lá ao vídeo, tá bom? Vê direitinho como é, para que eles possam fazer certinho na atividade. Qualquer dúvida, pode perguntar também para a professora, que ela vai estar à disposição para ajudar vocês. Tá certo? Então, tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Aquele forte abraço, aquele beijão. E olha só, até a próxima semana, na nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.